Queridos ouvintes, queridos irmãos, boa noite, recebam a paz o Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é a sua irmã e amiga Isabel Ferreira. Boa noite para todos vocês. Que Deus guarde a sua vida, a sua casa, a sua família. Muito obrigada pela sua audiência. Que alegria ter você mais uma vez aqui na oração da meia-noite e saber que você venceu todos os problemas deste dia, todas as lamúrias, todas as dificuldades, todas as estafas e está aqui agora para aclamar juntamente conosco. Os relógios marcam agora 23 horas com 30 minutos e nós já vamos entrar essa quarta-feira, dia 22 de fevereiro, buscando a face do Senhor, clamando a Deus com toda a nossa sinceridade, clamando a Deus com todo o nosso coração, clamando a Deus com toda a nossa alma. Você que está aí do outro lado, vamos orar. Não pensa que as lutas serão para sempre. Assim como nenhuma tempestade é para sempre, as suas dificuldades também não serão para sempre. Deus está te provando, mas vai te aprovar. Deus está fazendo você chorar hoje, mas amanhã Ele vai fazer você dar gritos de alegria. Hoje você está com a boca fechada, mas amanhã os seus lábios se abrirão e declararão o que a boa mão do Senhor fará por você. Vamos orar, porque já estamos em um número maravilhoso de pessoas. Isso é um grande sinal que Deus tem levantado homens e mulheres para aclamar e para ser abençoados aqui na oração da meia-noite. Vamos orar, vamos falar com Deus. Grande Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai, ó Deus de amor, Deus grande, Deus de poder, Deus de maravilha, Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Ó Deus, uma vez mais em sua presença eu me encontro, ó Pai. Uma vez mais diante da sua face eu me apresento perante o Senhor nesta hora. Senhor, eu me achego diante do Senhor, pois a sua palavra diz sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Sobre o dever, meu Pai, de invocar o seu nome tempo e fora de tempo. Ó Deus, neste momento de oração nós te pedimos perdoe os nossos pecados. Perdoe, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas palavras. Perdoa, Senhor, este irmão, essa minha irmã, perdoa este ouvinte. Perdoa todos que neste momento estão pedindo ao Senhor a sua misericórdia. Estão pedindo ao Senhor, meu Deus, a sua graça. Estão pedindo ao Senhor, meu Deus, o seu favor. Perdoa-nos neste momento, ó grande Deus. Perdoa-nos neste momento, ó grande Pai. Senhor, neste momento eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer. Mas também quero te pedir, meu Pai, a sua bondade. Pedir ao Senhor, meu Deus, o teu livramento. Pedir ao Senhor, meu Deus, o seu escape. Pedir ao Senhor, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Meu Deus, toma nas tuas mãos os teus servos. Toma nas tuas mãos as suas servas que unem a sua fé juntamente comigo. Porque crê em Senhor no livramento do Senhor. Porque crê em Senhor no poder do Senhor. Crê na sua graça. Crê na sua bondade. Crê na sua compaixão. Crê na sua misericórdia. Crê, Senhor, no seu favor. Crê na sua bondade. Meu Deus, que neste momento, ó Deus, o Senhor possa estender as tuas mãos forte. Para abençoar, meu Deus, cada lar e cada família. Para abençoar, meu Deus, cada pessoa com as bênçãos do Senhor. Meu Deus, nós nos apresentamos diante de ti nesta hora, ó Pai. Pois a sua palavra diz, clama a mim responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas firmes, coisas grandes que não sabes. Nós nos apresentamos perante o Senhor neste momento, ó Pai. Pois tu és a fonte da nossa esperança. Tu és a fonte das nossas vidas. Tu és, meu Pai, a alegria, Senhor, da nossa casa, da nossa família. Tu és a esperança de Israel. Tu és, meu Deus, a nossa paz. Tu és, meu Pai, a nossa alegria. Senhor Jesus, confirmai, Senhor, a sua bênção em nossas vidas. Confirmai, Senhor, as suas vitórias em nossas vidas. Confirmai, Senhor, a sua bênção sobre a vida dos teus servos. Nós clamamos ao Senhor pelos livramentos. Nós te pedimos, ó Deus, esconda-nos debaixo de tuas asas. Esconda-nos debaixo do seu poder, Senhor. E livra-nos de todo o mal. Livra-nos de todo o ataque de Satanás. Livra-nos de todo o ataque do inimigo. Livra-nos, meu Pai, de toda a fúria do diabo. Sabemos que ele tem suas metas. E a sua meta é matar, roubar e destruir. Mas nós conhecemos o seu propósito. E o propósito do Senhor, meu Deus, é nos dar vida e vida em abundância. Senhor, somente o Senhor pode guardar a nossa entrada e a nossa saída. Somente o Senhor é que pode nos livrar do laço do passarinheiro. Somente o Senhor que pode nos livrar da perte pernenciosa. Somente o Senhor que pode esconder-nos debaixo das suas asas. Meu Deus, cubra-nos com o teu sangue até que passe a fúria do inimigo. Até que passe, meu Deus, a fúria dos demônios. Meu Deus, visita o teu povo agora. Livrando, Senhor, os teus servos. Livrando, Senhor, as tuas servas. Livrando, Senhor, os teus eleitos, os teus escolhidos. Coloque neste momento, Senhor, as suas mãos sobre os teus filhos. Coloca neste momento, Senhor, as tuas mãos sobre os teus servos. Para lhe protegê-los, para guardá-los. Senhor, nós estamos, Senhor, tão vulneráveis diante de tantas enfermidades. Que são enfermidades virais. Que são enfermidades, meu Deus, que assolam o mundo. E a cada dia que passa, Senhor, desarma a medicina. A cada dia que passa, faz com que a medicina, Senhor, não saiba como reagir. Meu Deus, faz com que a medicina não compreenda, Senhor, de que maneira deve agir e como deve agir. Mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O Senhor me contempla aqui agora na África. Mas contempla essa irmã também na Europa, na Ásia, na Oceania. O Senhor está por perto. O Senhor está em todos os lugares, ó Deus. É por isso que nós te clamamos nesta hora. Vai de encontro, meu Pai, os teus filhos. Vai de encontro, Senhor, os teus escolhidos. Vai de encontro, os teus servos. Esconda-os debaixo da tua presença. Livra-nos das doenças virais. Livra-nos das bactérias, meu Deus. Livra-nos dos vírus mortais. Livra-nos, ó Pai, das doenças que a cada dia que passa assola a humanidade. Das doenças que assolam o mundo. Das doenças, meu Deus, que fazem famílias sofrerem. Que fazem famílias se entristecerem. Que fazem famílias, meu Pai, se angustiarem. Ó Deus de todo poder e glória. Tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia, Espírito Santo. Tem misericórdia, Espírito da Verdade. O Senhor é Deus de perto. O Senhor é Deus de longe. Visita neste momento, Senhor, esta família. Visita neste momento esta casa. Visita neste momento este lar, Senhor. Que o Senhor estenda as tuas mãos de poder sobre cada um deles. Que o Senhor estenda as tuas mãos de poder sobre os teus servos. Que o Senhor estenda as tuas mãos de poder sobre os seus escolhidos. Livra, Senhor, esta mulher que sai de casa e não sabe se vai voltar para casa sã ou se vai voltar para casa doente. Visita-nos, ó Deus, e guarda-nos, ó Pai. Esconda-nos debaixo de sua graça. Esconda-nos debaixo de sua misericórdia. Esconda-nos debaixo de sua compaixão. Livra-nos, ó Deus, das doenças. Livra-nos das enfermidades. Livra-nos das doenças, meu Pai. Livra, Senhor, a nossa casa. Livra a nossa família. Proteja, Senhor, a nossa família. Repreendendo, Senhor, tudo que não provém do Senhor. Livra a nossa família das doenças infecciosas. Livra, Senhor, as nossas famílias. Senhor, para que não percam as vidas de uma forma prematura. Nós oramos pelas famílias, Senhor, que estão na África. Sabemos, meu Pai, que hoje em dia, Senhor, a África, em boa parte dos países, é assolado pela malária. Senhor, devido à transmissão por mosquitos, Senhor, quantos casos, Senhor, atinge mais de 300 milhões a 500 milhões todos os anos. E somente o Senhor, meu Pai, é que pode livrar. Senhor, quantas pessoas, ó Pai, que morrem de malária. Pessoas que sofrem porque a sua imunidade está tão baixa. Outras, Senhor, passam a ter uma malária cerebral. Fazendo com que essas pessoas, meu Deus, corram risco de terem problemas psicológicos, entre outras enfermidades. Mas nós te pedimos, não apenas sobre a África, mas sobre o Amazonas e todos os outros lugares. Onde a malária tem predominado, Senhor, dai o grande livramento. Livra, Senhor, o teu povo da tuberculose. Senhor, quantas pessoas, ó Pai, que contraem a tuberculose sem mesmo saber por onde, meu Deus, adquiriu essa enfermidade. Senhor, que o Senhor possa curar todos os tuberculosos. Pai, que o Senhor possa visitar neste momento as nossas vidas e nos livrar também, ó Pai. Pois nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o doutor dos doutores. Senhor, vai tocando nos ossos, nos nervos, no sangue, nos pulmões. Vai tocando na saúde desta pessoa. Que toda tuberculose seja tirada. Que toda tuberculose seja destruída pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, nós olhamos, meu Pai, por tantas as pessoas que estão, Senhor, com sida, que estão com AIDS. Pessoas, meu Deus, que infelizmente, Senhor, tomam coquetéis, mas ainda não receberam a cura. Ainda não receberam, Senhor, a cura para essa enfermidade. Não há enfermidade que o Senhor não tenha poder de curar. Não há enfermidade que o Senhor não tenha poder de agir. Senhor, visita a nossa família. Dá o livramento dos jovens contra irem a sida, a AIDS. Dá o livramento, Senhor, aos nossos familiares. Aqueles que já contraíram. Confirma a cura sobre a vida deles. Pois o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o doutor dos doutores. O Senhor é o médico por excelência. Meu Deus, que o Senhor venha estender as Tuas mãos, ó Pai. Visitando este irmão aidético. Visitando essa minha irmã, Senhor, que é infectado. Mas não crê, Senhor, que vai perecer. Porque sabe que o Senhor é a ressurreição e a vida. E ainda, Senhor, que a imunidade dessa pessoa esteja baixa. Ainda que particularmente, ó Deus, essa pessoa possa estar até vulneráveis. O Senhor é o Deus que pode abençoar, Senhor, a vida de cada um deles. Derramando, Senhor, a Sua bênção. Derramando, Senhor, a Sua graça. Derramando, Senhor, a Sua bondade. Vai curando, Senhor, esta mulher. Pingua a gota do Teu sangue neste sangue. Pingua a gota do Teu sangue na vida desta pessoa. Livra, Senhor, os jovens. Senhor, que anda o Senhor em Sua sensualidade. Que anda, Senhor, em Suas vidas profanas. Dá o livramento, Senhor, da filha dessa irmã do filho. Contrair o vírus do HIV. Livra, Senhor, este marido. Que às vezes, meu Deus, não é leal com a Sua esposa. Essa esposa que não é leal com o Seu marido. Mas existe um crente que está clamando agora. Porque sabe que o Senhor pode curar, Senhor. E o Senhor pode transformar toda e qualquer enfermidade. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor estenda as Suas mãos maravilhosas. Senhor, nós Te pedimos o livramento na nossa casa. O livramento na nossa família. Livra, Senhor, a nossa família do câncer. Livra, Senhor, a nossa família. Proteja, Senhor, o nosso lar. Que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas. Para guardar a nossa família. Câncer no intestino. Livra do câncer no estômago. Câncer, meu Pai, na garganta. Câncer de pele. Câncer, meu Pai, no ouvido. Câncer nos olhos. Câncer na língua. Senhor, câncer na gingiva. Senhor, livra, Senhor, esta pessoa. Que sofre, meu Deus, com câncer no colo do útero. Aqueles que ainda, Senhor, não tem. Que o Senhor possa conceder o livramento. Os que passam por um processo de câncer. Traga cura, meu Pai. Pois a Tua Palavra diz que é o Senhor que perdoa as nossas iniquidades. E sara todas as nossas enfermidades. Sara, Senhor, as nossas enfermidades. Realiza, meu Deus, uma grande obra. Nós Te pedimos neste momento, Senhor. O trabalhar do Senhor. Nós Te pedimos neste momento a misericórdia do Senhor. Meu Deus, ainda que a medicina esteja correndo, ó Pai, para deter o câncer. Somente o Senhor é que pode paralisar. Porque sabemos, meu Deus, sim, Senhor, que muitas pessoas sofrem. Senhor, quase 7,6 milhões de pessoas sofrem de câncer, meu Pai, por ano. São câncer de várias espécies. São cânceres de várias origens. Mas eu creio que é nosso socorro. Vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Livra, Senhor, as nossas vidas de toda a gripe viral. Senhor, nós já vivemos tantas gripes no passado. Senhor, a gripe espanhola. Senhor, a gripe, Senhor, suína. Entre outras gripes, ó Deus, que tentou assolar a terra. Senhor, tem misericórdia. Guarda, Senhor, a nossa família. Guarda os nossos familiares. Os que estão, Senhor, em globo da terra. Os que estão em algum país. Livra os nossos familiares. Esconda a nossa família. Debaixo da sua graça. Esconde a nossa família. Debaixo da misericórdia do Senhor. Pois eu sei, Senhor, que todas as coisas o Senhor pode fazer. Para aqueles que temem ao Senhor. Que o Senhor venha nos livrar, Senhor. Entre outras enfermidades. Entre outras doenças, meu Deus. Que estamos vulneráveis a elas. Senhor, tantas doenças. Por causa da poluição de ar. Tantas doenças. Por causa das mudanças climáticas. Senhor, tantas doenças. Senhor, que são, Senhor, doenças pega no ambiente. E nós não estamos protegidos por nós mesmos. Que traz vírus, Senhor, de tais situações. Somente o Senhor, meu Pai, para colocar as Tuas mãos. Livra-nos, ó Deus. Não apenas das doenças mortais. Mas livra das doenças crônicas. Que não são contagiosas. Mas tem sido doenças, ó Deus. Que tem trazido temor, receio, lágrimas. Visita, Senhor, as irmãs que são diabéticas. Traga a cura da diabetes. Essa pessoa que sofre de hipertensão. Controla a sua pressão, Senhor. Toca na sua vida. Que o Senhor vinha de encontro, Senhor. Esta criança, este homem, esta mulher. Que sofre com doenças crônicas. A Tua palavra diz que o Senhor é a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. Faz ressuscitar essa mulher um novo tempo. Um tempo de cura. Livra, Senhor. Essa pessoa. Livra, Senhor. De toda enfermidade que vem por meu dissentedarismo. Sedentarismo. Enfermidades que vem por causa de uma alimentação inadequada. Senhor, todas as enfermidades que vem, Senhor. Talvez por falta de descuido da nossa parte. Nós te pedimos a Tua misericórdia para que o Senhor venha a guardar as nossas famílias. Livra-nos de toda doença bacteriana. Livra-nos, ó Deus, de toda doença que surge como surto. Glorifica teu nome, Senhor. Senhor, livrando as nossas famílias. Livra-nos, Senhor, as nossas famílias. Livra-nos da dengue, Senhor. Que tem sido uma enfermidade, Senhor. Que tem assolado muitas pessoas. Livra, Senhor, dessa pessoa que está hoje, Senhor, com a enfermidade desconhecida. Que o Senhor comece a curar neste momento. Envia, Senhor, o livramento. Pois a Tua palavra diz que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro. E da pérdia perniciosa. O Senhor nos cobrirá com as Suas penas. E debaixo de Suas asas estaremos seguros. Que cada pessoa neste momento receba a cura do Senhor. Receba a bênção do Senhor. Receba a prosperidade do Senhor. Que cada pessoa que está orando nessa hora. Seja abençoado pelo Seu poder. Seja abençoado pela Sua graça. Seja abençoado pela Sua misericórdia. Seja abençoado, Senhor, pelo Teu poder. Tem misericórdia, Senhor. Abençoando a cada vida. Abençoando a cada família. Abençoando a cada lar. Visita, Senhor, os nossos familiares. Aonde quer que eles estejam. Se há alguma enfermidade em Seu sangue. Se há alguma enfermidade em Seus ossos. Se há alguma enfermidade no nervo. Senhor, aceita esta oração. Não despreze este clamor, Senhor. Estabelecendo o livramento. Estabelecendo a paz. Estabelecendo a cura. Livra os irmãos que têm orado conosco. Livra, Senhor, os Teus servos. Guardando-os. Protegendo-os. Livrando-os com o Teu poder. Livrando-os com Sua graça. Livrando-os com Sua misericórdia. Peleja, Senhor, ao nosso favor. Senhor, abençoando as nossas vidas. Abençoando os nossos caminhos. Abençoando as nossas veredas. Senhor, nós Te pedimos que o Senhor possa ter um encontro com cada um dos nossos familiares. Senhor, ter um encontro. Porque o Senhor é a luz que a nossa família precisa. O Senhor é a luz que essa família precisa. Embora neste dia muitos estão a beber, a fumar, a se drogar. Embora neste dia muitos estão a cometer todo tipo de atrocidade, de imoralidade, de irregularidades. Mas nós sabemos, meu Deus, que o menino nos nasceu. O filho foi nos concedido. O principado está sobre os seus ombros e ele será chamado. Conceleiro maravilhoso. Deus Todo-Poderoso. Pai de eternidade e Príncipe da Paz. O Senhor é a paz que nós necessitamos. Senhor, que neste momento, dentro de cada lar, de cada casa, possa brilhar a paz o Senhor. Neste momento, dentro de cada lar, de cada casa, possa resplandecer a paz que é sede dos céus. A paz que vem do trono de Deus. A paz que vem de cima. Senhor, que neste momento o Senhor estenda as Suas mãos de graça, Senhor. Que o Senhor estenda as Tuas mãos de bondade, as Suas mãos de misericórdia. Para fazer abundar toda sorte de bênção sobre esta vida. Para fazer abundar toda sorte de bênção nesta casa, nesta família. Ah, Senhor, meu Deus, a Sua palavra nos diz, Senhor. A Tua palavra nos diz, Senhor. Que todas as coisas contribuem, coopera para os bens do que amam a lei do Senhor. E eu sei que o Senhor já está agindo em muitas vidas. O Senhor já está agindo em muitos lares, em muitas famílias. O Senhor já está revivendo em lares que estavam mortos. Mortos, meu Deus, pela ingratidão. Mortos pela ira. Mortos pela raiva. Mortos pela mágoa. Mortos pelo rancor, meu Pai. Mas eu creio que o Senhor já está brilhando. Pois o Senhor é a nossa existência. O Senhor é a fonte da nossa alegria. O Senhor é a fonte da nossa paz. O Senhor é a fonte da nossa existência. Como príncipe da paz, entre dentro desta casa. Entra dentro deste lá, Senhor. Que já choraram. Que já derramaram lágrimas. Entra dentro deste hospital onde esta mulher está desesperada. Por causa, Senhor, do filho que está internado. Senhor, entra dentro desta UTI onde estes filhos estão desorientados. Porque o seu Pai está paralisado por causa desta doença. Tu és o príncipe da paz. Tu és o conselheiro maravilhoso. Senhor, quantas pessoas que neste momento estão prestes a tomar uma decisão na sua vida. Decisão essa que pode ser drástica. Decisão essa que pode ser uma decisão irreversível. Uma decisão que pode trazer consequências, ó Deus. Mas nós clamamos a Ti neste momento. Pois a Sua palavra diz, Senhor. A Tua palavra nos afirma dizendo. A Tua palavra nos afirma. Que o Senhor é aquele que está conosco. O Senhor é aquele que guarda a nossa entrada. O Senhor é aquele que guarda a nossa saída. O Senhor é aquele que guarda os nossos caminhos. O Senhor é aquele que guarda as nossas veredas. O Senhor é aquele que guarda os nossos passos. O Senhor é aquele que livra-nos, ó Deus. Senhor, continua trabalhando em nossos lares, em nossas casas. Que em nossas famílias resplandeça a paz do Senhor. Que em nossas famílias resplandeça a bênção do Senhor. Que em nossas famílias resplandeça a misericórdia do Senhor. Que em nossas famílias resplandeça o favor do Senhor. Ah, meu Deus, glorifica Teu nome em cada lar. Glorifica Teu nome em cada casa. Resplandeça a paz, alegria. Resplandeça, meu Deus, a união no meio dessa família. O Senhor é o conselheiro maravilhoso. Este homem, Senhor, que está pensando tantas coisas ruins. Essa pessoa que já pensou até em tirar a própria vida. Quem sabe, Senhor, algumas pessoas antes de tirarem a própria vida. Entraram, Senhor, hoje, agora, nesta oração. E estão ouvindo, Senhor, este clamor. Estão ouvindo, Senhor, esta oração. Que o Senhor vá de encontro às Suas necessidades. Que o Senhor vá de encontro às Suas adversidades. E que o Senhor venha encher o coração dessas pessoas de paz. Encher o coração dessas pessoas de alegria. Encher o coração dessa pessoa de gozo e de prazer. Traga, Senhor, a paz do Senhor. Traga, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre esta família. Traga, Senhor, o refrigério do Senhor sobre toda esta casa. Abençoando, meu Pai, os Teus servos. Abençoando, Senhor, os Teus eleitos e os Teus escolhidos. Ó Deus de Abraão. Ó Deus de Isaac. Ó Deus de Jacó. Que o Senhor venha fazer coisas extraordinárias em nossos caminhos. Que o Senhor venha fazer coisas grandes em nossas veredas, ó Pai. Que o Senhor vá de encontro a lares, a casas e a famílias. Derramando as bênçãos do Senhor. Derramando o cuidado do Senhor. Derramando a misericórdia do Senhor. Derramando a paz do Senhor. Derramando a alegria do Senhor. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Alegra os corações angustiados. Alegra, Deus, os corações tristes. Alegra os corações abatidos. Alegra aqueles que de uma forma direta ou indireta. Estão precisando, Senhor, da Tua presença. Senhor, visitai aqueles que estão em viagem. Visitai aqueles, meu Pai, que estão em outras cidades. Aqueles, meu Pai, que estão viajando via terrestre. Aqueles que estão viajando via marítimas. Meu Deus, vias, Senhor, até mesmo, Senhor, marítimas terrestres. Ou até mesmo, Senhor, vias aéreas. Livra, Senhor, os Teus servos. Livra, Senhor, de todo mal. Que o Senhor possa cobertá-los com o Teu sangue. Que o Senhor venha dá-los o grande livramento. Que o Senhor venha abençoar os Teus servos e as Tuas servas. Que sobre a vida de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas resplandeçam a paz do Senhor. Resplandeçam a alegria. Resplandeçam a união. Resplandeçam, meu Deus, a bênção do Senhor. Dá o livramento, Senhor, a todos que estão viajando. Cubra eles com o Teu maravilhoso sangue. Guardando nas estradas. Guardando nas avenidas. Guardando nas BRs. Livra, Senhor, de todo acidente. Livra de toda batida. Livra, Senhor, de toda calamidade. Que o Senhor venha cobertá-los com o Teu sangue. Que o Senhor venha livrá-los com a graça poderosa do Senhor. Não desampares, meu Pai, os que aqui estão clamando. Não desampares os que aqui estão buscando a Sua presença. Pois os que esperam no Senhor serão como os montes de cião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aos que estão em um hospital, traga para eles refrigério. Aos que estão dentro de um presídio, traga para eles, Senhor, a alegria da esperança. Que um dia o Senhor os tirará deste lugar. Aqueles que se encontram desempregados. Ou quem sabe, Senhor, em luto. Que o Senhor venha abrir uma porta e consolá-los. Meu Deus, nós oramos por cada vida. Nós oramos, Senhor, por cada família. Nós oramos, ó Deus, por cada pessoa. Pedindo ao Senhor as mais ricas bênçãos dos céus. Pedindo ao Senhor as mais ricas vitórias celestiais. Pois o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso ajudador. Tu és o guarda de Israel. Tu és o liro dos vales. Tu és a resplandecente estrela do amanhã. Meu Deus, guarda-nos. Meu Deus, proteja-nos. Meu Deus, livra-nos, ó Deus. Que o Senhor venha estender as Tuas mãos fortes. Que o Senhor venha estender as Tuas mãos de maravilha. Que o Senhor venha estender, meu Pai, as Tuas mãos de graça. Que o Senhor venha proteger a todos que estão a orar, meu Pai. Tenha misericórdia dos Teus filhos. Guarda, Senhor, os Teus servos que estão a pedir o livramento. Guarde os Teus servos que estão a pedir saúde. Guarde os Teus servos que estão a pedir, meu Deus, a bondade do Senhor. Guarde os Teus servos que estão a pedir pela misericórdia do Senhor. Tenha de compaixão de cada um dos Teus filhos. Tenha de compaixão, Senhor, de cada um dos Teus servos. Livrando, Senhor, esta pessoa que precisa de alegria. Alegra o Seu coração. Essa pessoa que precisa de paz, traga paz ao Seu coração. Essa pessoa que precisa de refrigério, traga refrigério ao Seu coração. Traga refrigério, Senhor, a toda essa família. Traga refrigério, Senhor, a todas essas pessoas. Traga, Senhor, a paz, a alegria, o ânimo. Traga o prazer, traga a felicidade. Traga, Senhor, as mais ricas bênçãos dos céus. Cobre eles, ó Deus, com o Teu sangue. Livra-os e os guarde. Proteja-os com o Teu sangue, livrando, derramando sobre eles as ricas bênçãos dos céus. Derramando sobre eles, meu Pai, as ricas bênçãos do Senhor. Sela o Teu povo com o Teu sangue. Sela o Teu povo com a Sua bondade. Sela o Teu povo, Senhor, com a Tua misericórdia. Pois nós cremos que o Senhor é aquele que está conosco em todos os momentos. O Senhor está conosco, meu Pai, em todas as horas. O Senhor não nos desampara. O Senhor não nos abandona. O Senhor não abre mão de nós e nem da nossa família. Portanto, meu Pai, esteja ao nosso lado. Esteja ao lado de cada homem. Esteja ao lado de cada mulher. Esteja ao lado de cada jovem. Para dar os grandes livramentos. Para dar a paz. Para dar, Senhor, a proteção divina. Para dar as bênçãos espirituais. Senhor, que o Senhor venha aumentar a fé desta pessoa. Que o Senhor venha aumentar, meu Deus, a fé deste homem. Que o Senhor possa aumentar a fé desta família. Que o Senhor possa aumentar, meu Deus, o desejo de ambos buscarem e servirem ao Senhor. De todo o seu coração, com toda a sua alma. Com toda a sua emoção. Ajuda-os neste momento. Fortifica-os debaixo da sua presença. Fortifica-os debaixo de sua graça, Senhor. Fortifica-os debaixo da poderosa mão do Senhor. Para os proteger e para os guardar. Para os livrar, Senhor. E para derramar os livramentos, a paz, a saúde, o escape. As bênçãos do Deus vivo. As bênçãos do Deus eterno. As bênçãos do Deus poderoso. As bênçãos do Deus de Abraão. As bênçãos do Deus de Isaac. As bênçãos do Deus de Jacob. Seja com o teu povo. Livrando, protegendo e abençoando, ó Pai. É o que nós te pedimos com muita fé. É o que nós te pedimos, meu Deus, com muita confiança. É o que nós te pedimos, meu Deus, acreditando que o Senhor já está abençoando. E que cada família receba os livramentos dos céus. A saúde, a provisão, a proteção. Receba o cuidado do Senhor. Receba a misericórdia do Senhor. Receba a fidelidade do Senhor. Receba a graça do Senhor. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Senhor, por cada família. Muito obrigado, Senhor, por cada homem, por cada mulher. Obrigado, Senhor, por cada jovem que está clamando a Ti agora. Derrama sobre eles a paz do Senhor. Derrama sobre eles a misericórdia do Senhor. Derrama sobre eles a prosperidade do Senhor. Derrama sobre eles, meu Pai, a Sua bondade. Pois eu sei que o Senhor é vivo, verdadeiro e tremendo. Confirma a bênção, a paz, a vitória. Pois cremos que o Senhor é o Deus Emmanuel, o Deus conosco. Muito obrigado, Senhor, por essas humildes palavras que o Senhor nos ajudou. Porque é o Espírito do Senhor que ajuda, meu Pai, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Confirma, Senhor, a sua vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, você sentiu a presença de Deus, não sentiu? Eu senti a presença de Deus nesta oração. Isso é sinal do quanto o nosso Pai está nos sustentando, o quanto o nosso Deus está provendo na nossa vida. Assim como Ele sustentou os israelitas no deserto com Maná. Existe um alimento espiritual que todas as vezes que você ora, todas as vezes que você clama, o Espírito de Deus está fortalecendo você. O Espírito de Deus está enriquecendo você em toda a graça, em toda a sabedoria, em todo o discernimento, em toda a intenção para que você viva o grande propósito de Deus. Não temas, não te abates, não te preocupes, porque ainda hoje você verá sinais que Deus te escolheu. Um abraço, fique na paz. Quero lembrar você que às três da madrugada eu aguardo todos vocês para a gente buscar o Senhor. E quando eu digo que Deus vai te dar sinais, preste atenção nos sonhos que Deus vai te dar, nas visões que Deus vai te mostrar, porque ainda hoje o Senhor pode demonstrar o quão maravilhoso tem sido a sustentabilidade que Ele tem tido para com a sua vida. Fique na paz e até na oração das três da madrugada. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.